Vinho Verde Tinto Olá, bem-vindos ao SaborIntenso. Hoje vou fazer pato estrofado com vinho verde tinto. Para fazer esta receita vou usar os seguintes ingredientes. 1 pato cortado em pedaços 2 colheres de sopa de azeite 1 cebola picada 2 dentes de alho picados 2 folhas de louro 750 ml de vinho verde tinto 300 g de cogumelos frescos inteiros Sal e pimenta Tempere os pedaços de pato de ambos os lados com sal e pimenta. Deixe tomar gosto durante 30 minutos. Num tacho largo, leve ao lume o azeite a cebola o alho e as folhas de louro. Mexa e deixe refogar sem deixar alourar. Junte o pato e regue tudo com o vinho verde tinto. e deixe cozinhar em lume médio durante 50 minutos. Passados os 50 minutos, junte os cogumelos. mexa e deixe cozinhar mais 10 minutos. Passados os 10 minutos, está pronto a servir. Acompanhe este prato com arroz feito com os miúdos e brócolos cozidos. Espero que gostem desta receita. Boa apetite! E aí Se inscreva no canal.